Será? Quero ver! Alba Meian! Golaço! Gol! De bicicleta! Uma pintura! Palmas de pé pra você! Tá aí! Um gol proibido pra menores de 18 anos. Que espetáculo essa bicicleta, Caio! E ainda tem empate no comando do ataque. Alba Meian! Gol! Bola dominada. A galera grita pra bater! Gol! Jogo aqui, direto do Parque de Pans. Hoje, Paris com clima agradável. Eu sou Guga Vilani. Ao meu lado, na cabine número 8, tem a presença do Caio Ribeiro. Transmissão ao vivo pra você. Vamos com todos os lances da Ligue 1. É Paris Saint-Germain e Olympique de Marsella. Essa partida vai ser legal de assistir. E eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Paris Saint-Germain confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Nuno Mendes começa com o Hakimi. São os laterais. e ainda tem empate no comando do ataque. Alba Meian! Gol! Tá 1 a 0! O Maré foi com pra pipoca, perdeu o gol no comecinho. Zaire Meirri. Desarma, mata o ataque. Vereto. Valerdi. 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 Boa leitura. Interceptando o passe. Sobra campo, dá pra avançar. Rebate o goleiro, tá viva Gol! Depois da defesaça do goleiro Ele aparece pra conferir no rebote O goleirão não merecia tomar esse gol, Guilani Olha no replay onde ele foi buscar essa bola E ele cobrou geral da defesa Fez milagre no primeiro lance A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote Olha a comemoração ali na lateral Gol importantíssimo Não só pelo empate, mas pra dar moral pro time Mbemba Klaus com ela A bola é pro Alba Meiyang Gol! Pra retomar a ponta do placar Eu quero ver gol, eu quero ver gol Avança com a bola dominada A galera grita, é pra bater Gol! Pra empatar o jogo Que resposta rápida É Laika, Caio Linda jogada individual Ganhou o campo, invadiu e marcou Liso, rápido Passaram o sabonete no menino, Caio Conduziu com categoria E aí teve tranquilidade pra finalizar Belo gol Alba Meiyang Ligado Corta o passe Olha o PSG Indo para o ataque Vai partir pra cima Vem a marcação na área Fabián Ruiz Frio Desarba dentro da área Tem espaço Tá livre na ponta Pode descer É arreverso para o PSG Mbappé Retoma uma bola na defesa Dê uma boa Vireto A zaga bloqueia Dá pra tirar o empate do placar nesse escandeio Será? Quero ver Alba Meiyang Golaço Gol De bicicleta Uma pintura Palmas de pé pra você Tá aí Um gol proibido Pra menores de 18 anos Que espetáculo essa bicicleta, Caio Perfeito Não é pra qualquer um mesmo Teve coragem pra arriscar E fez um golaço E fez um golaço Pra deixar tudo igual no placar pra empatar O gaio Passou de passagem sem piedade Como que sem perdão Não teve medo de encarar a marcação e foi bem demais Que golaço Quanto equilíbrio Pela força e acabou perdendo Passe errado Direto na marcação O golaço O golaço e o golaço O golaço e o golaço Mostra serviço Atenção Atenção Escanteio na área Recupera Defendeu Impedindo o gol É inegável É inegável que tá bom de ver esse jogo Vilani Dá uma olhada só no número de finalizações dos dois lados Ninguém quer saber de segurar o empate não É falta pro PSG bater Bola com Marquinhos Defendeu Tem rebote Pra fora Nossa Isso não foi uma cavadinha Foi uma retroescavadeira Caio Exatamente Guga Tentou fazer o golaço E pagou Mico Vai descendo Ganha campo E eles perdem a bola no ataque Sobra campo Pra jogar Dá pra puxar o contra-ataque E o árbitro dá dois minutos mais Importante o corte na área Acabou Final dos primeiros Quares Autorizão árbitro Começa o segundo tempo Até aqui tudo igual Vamos ver o que vem por aí Vai avançando bem A defesa recupera Mata o ataque Que era bom Zairemeri E vem ataque Atenção Tentava o PSG por ali O passe é cortado Olha só a rapaziada Descendo com ele Hakimi É pro Mbappé Bembele Fabián Ruiz Com a bola Se fizer Assume o jogo Bola fácil Para o goleiro Descem Ganham o campo O ataque era Parecia bom Eles perdem a bola Fabián Ruiz Perde a posse Clouds Ganha campo Tem gente pro passe Alba Alba Meiang Como ela Grande roubada Na defesa Dentro da área Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos Mais 30 Com bola rolando Olha o Alba Batendo a marcação Alba Meiang Bateu Bateu pra fora Muita força Perto do gol Perdeu Bater colocado Teria sido uma escolha Mais acertada Vilani Posse de bola retomada Fabián Ruiz Penha Aí a chapa esquenta Defendeu Que molezinha Cara a cara A batida veio fraca Recuou de graça Marquinhos Deimbelé Entrega A posse Hadid Enfiada Perigosa Quero ver Parecia Um lance Promissor Não deu Marquinhos Sofre a falta O árbitro Dá vantagem Só que não Nada de vantagem No lance Falta marcada O árbitro Mostra amarelo Cartão bem aplicado Vilani Zairemeri A batida A batida Pegou o goleiro Desta vez Melhor Para o goleirão Caio Trabalhou bem Não deixou que o atleta Fizesse o segundo gol Dele Dele Arriscou Cavadinha Não entra Boa defesa Veret out Tem espaço para encaixar o contra-golpe Atenção Perde a bola Que chance No contra-ataque desperdiçado Mbappé Que chance É para fazer Gol Tá com moral Faz o segundo no jogo Vamos para o jogo Tem mais bola para rolar Fim de partida dramática Estão na frente Mas não pode bobear Quero ver Será que vem um empate Pode ser agora Vai acabar Que chance Inacreditável Ele perdeu no finalzinho do jogo Caio A torcida vai botar a culpa nele Se a vitória não vier A chance de gol era claríssima Dembélé Mal Mal Dembélé Perdeu a bola Mandou o gubiar Mandou o gubiar Agora Olha só Olha só para fazer Olha só para fazer Passar a frente Passar a frente no finalzinho Passar a frente no finalzinho Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola há muito tempo dentro da área O adversário só aproveita e bota para dentro Ataques inspirados Laika Laika virou Borradaria MMA Trocação de gols Pura Finalzinho Lá vem pressão Para tentar empatar o jogo Bola roubada Bola roubada de volta O ataque pode ser bom Quero ver para empatar Pegou o goleiro Esquenteio Pode sair o gol de empate no último lance do jogo Levanta para a área Dá o soco da bola Tira dali Daí O apito final Vitória do PSG O gol que decidiu o jogo saiu no finalzinho Mas enche o grupo de moral Vilanê Mais uma partida incrível desse jovem francês Que se chama Uma atuação irretocada Vilari